Para muitas pessoas, o período de confinamento por conta do coronavírus foi de inspiração. É o caso do cirurgião e artista plástico paranaense Sérgio Canfield. Nos dias de quarentena, nasceu Quarentine. São 12 obras pensadas, elaboradas e de alguma forma sofridas. O artista médico busca relacionar as imagens com os sentimentos de perda causados por diagnósticos ruins. A expressão de cada um diante de maus prognósticos. Cada tela tem o nome CIDI, uma sigla para a classificação internacional de doenças, precedido de um número que indica qual a enfermidade. As expressões impressas nos rostos imprimem a gravidade ou a indiferença de quem recebe um diagnóstico num consultório qualquer. Quarentine está em exposição na galeria virtual do site da Assembleia Legislativa até o dia 31 de julho.